Ele é presidente da Câmara, o segundo na linha sucessória, e parece ter mais controle da agenda política do país que Dilma Rousseff. Por que Eduardo Cunha tem tanto poder? Fique tranquilo que o assunto não falta e de téticos não vão correr. Para começar, ele tem incidência sobre a maioria dos 513 deputados. Quem vai votar sou eu, não é o governo. Como presidente da Câmara, Cunha tem controle sobre os temas em discussão de acordo com seus interesses e o de seus aliados. As bancadas religiosa, ruralista e da bala. O que eu estou querendo votar é tirar os esqueletos do armário, que são pautas da sociedade, e o que eu vou votar? Cunha domina como poucos o regimento da Câmara e sua influência se estende a postos estratégicos, como a Comissão de Constituição e Justiça e as comissões da Reforma Política e da Maioridade Penal. Seu ponto fraco é ser investigado na Operação Lava Jato. Eu futo totalmente as acusações. E é para tentar sair ileso do escândalo que Cunha faz tantas demonstrações de força na Praça dos Três Poderes.